Os sistemas de saúde em toda a África estão longe de estar prontos para lidar com uma nova vaga de infecções por Covid-19, com as entregas de vacinas quase paralisadas e os casos aumentando em muitos países, alerta a Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS disse que a África deve deixar de depender da importação de vacinas contra a Covid-19 e desenvolver capacidade de produção de vacinas e outros produtos médicos. Até agora, a África administrou pouco mais de 31 milhões de doses da vacina Covid-19, ou seja, 2% do total global. Isto está longe de ser suficiente, lamenta o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Entretanto, a ameaça de uma terceira onda na África é real e está aumentando, disse a diretora regional da OMS para a África. A África registrou oficialmente mais de 4,8 milhões de casos e mais de 130 mil mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, representando 2,9% dos casos globais e 3,7% das mortes.